Hello, students! Mais uma aula com a Tite e Vanessa! Hello, students! Eu voltei e estamos agora no nosso vídeo número 2 falando sobre a family. Yes? Então, agora eu gostaria que você pegasse o seu English book, o seu livro de inglês. Mas eu gostaria que vocês pegassem o livro workbook. Look, students! Workbook, yes! And open no page 12. Page 12, look! Page 12. Yes, students! Abra o livro de inglês na página 12. Twelve. Yes, students! Não se esqueçam de pegar o pencil, o lápis, para realizarmos essa atividade. Então, olhem só, se você ainda não pegou o seu book, e o seu pencil, e o seu estojo, o seu pencil case, aperte o pause, pause o vídeo e pegue o seu material. Ah, e não esqueça de me despausar, hein? So, stop the video! Estou mexendo os meus dedos. Ah, então é sinal de que você já me despausou e eu posso começar a atividade de hoje. Yes, or no, students? Yes, of course! Então, students, vamos lá! Vocês lembram dos flashcards que a Tietchan acabou de mostrar no vídeo número 1? Então, foi falando sobre a família dele. Yes? Olha o que que ele fala. My family. A minha família. E aqui, students, oh, nós temos uns retângulos que tem os nomes dos membros da família em inglês. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos ler esse retângulo e ligar de acordo com o nome do membro da família em inglês. Yes, students! So, are you ready? Vocês estão prontos e prontas? Então, vamos lá! Tan, 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 tan! Uh, vamos começar, students! Olhem só! Vamos ler esse primeiro aqui, ó. O que que tá escrito aqui, ó? Grandmother. 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 Quem é a grandmother aqui? Is he? He has a no. Is he? É ele? He has a no. Is she? É ela? Is she? Is she? É ela, student. A grandmother. He has grandmother. A avó dele. He has a no. He has students. Então, vamos ligar, ó, esse nome aqui, ó. Grandmother. A essa pessoa. Boa! Yes, students! Eu vou ligar o meu e você liga o seu. Combinado? Olhem só, students! Muito fácil! Yes? Nós met. Nós ligamos. We met. Agora, vamos pro próximo. O que que tá escrito aqui, ó? Sister. 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 Huh? Who is she? Quem é a sister aqui? Is he? É ele? Yes or no. Is he? He has a no. É ele? He has a no. Is she? Is a little girl? É ela. A garotinha? He has a no. Student. Yes. She is his sister. Ela é a irmã dele. Sister. Então, vamos ligar a sister nessa little girl, nessa garotinha. Yes? Olha aí, student. Eu liguei aqui, ó. Liguem você agora. Estão prontos e prontas? Have you finished? Terminaram? Então, vamos pra próxima. Next. Vamos ler aqui, ó. Grandfather. 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 Hum, vamos descobrir quem é o grandfather. Is he? É ele? He has a no. Is he? He has a no. Is she a little girl? He has a no. Is she? He has a no. Is she? He has a no. Is he? É ele, student. He has a no. He has a student. He is a grandfather. Ele é o avô. He is grandfather. O avô dele. Então, vamos ligar grandfather nele aqui. Yes? Olha aí, student. Eu liguei, ó. Yes, very easy. Agora, faltam essas aqui, ó. Vamos continuar. Que nome é esse? Student. Father. 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 Então, student. Quem é o father? Is he? É esse? He has a no. He has a no, student. Yes, father. His father. É o pai dele. His father. Então, vamos ligar father? Pertinho, né, gente? Eu liguei aqui, ó. Bem pequenininho. Agora, o próximo. Brother. 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 Olha só. Quem é o brother, student? Is he? É esse? Yes or no? Yes, student. Brother. His brother. O irmão dele. Então, vamos ligar, ó. Brother. É esse aqui, ó. De camisa branca. White. Yes? Então, vamos ligar. Ó. Pertinho também, ó. Brother. Liguei aqui, ó. Na leg dele. Na perna. E por último, students. Olhem só. Mother. 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 Ai, student. Quem é a mother? Mother é uma mulher, né? Is she? É ela? Yes or no? E essa aqui, ó. Essa little girl? Yes or no? Quem é a mother? Who is she? Quem é ela? Aqui, student. She is a mother. A mãe é essa, ó. Essa aqui. Mother. Então, vamos ligar a mother nessa aqui, student. Ó, vou ligar aqui na perna dela também, ok? Mother. Ai, student. Que legal. Olha, olhem só. Aqui, ó. Brother. Father. Grandma. Ou grandmother. Aqui, ó. A sister. Aqui, ó. Grandfather. Ou grandpa. Que legal. Agora, students. Vamos fazer a página 13? Page 13. Sim. Yes? Ó, vamos fazer o exercício número 3. Vou ler com vocês. Draw your mother and father. Desenhe isso aqui, ó. Desenhe bem aqui. A sua mother. E aqui, ó. O seu father. Yes? Agora, vamos ver aqui, ó. She is my. Ela é minha. Mother. Então, escreva aqui, ó. Mother. Vamos lá? Ó, vou soletrar pra vocês. M, A, T, H, E, R. Mother. Olha só. Mother. Se vocês tiverem dúvida, podem olhar aqui, ó. Olha, a mother. Se escreve mother, mas se lê mother, com som de A. Então, vou circular, ó, a mother, pra vocês saberem, ó. Essa aqui, ó, circulada, a terceira aqui, ó, é a mother. M, O, T, H, E, R. Mother. Yes? Então, aqui, ó, vocês desenham a sua mother e escrevam, she is my mother. Ela é minha mãe. Agora, aqui, vocês vão desenhar o seu father e vai escrever, he is my father. Eu vou escrever father aqui pra vocês. Vamos soletrar. F, A, T, H, E, R. Father. 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 Se vocês não souberem, é só olhar aqui, ó. Olha o father aqui, ó. Esse aqui é o father. A títia vai circular também, ó. Olha a letra. F, A, T, H, E, R. Vou circular o father também. Ó, então a títia circulou o father, pra vocês escreverem lá. E a títia circulou a mother, pra vocês colocarem aqui no livro. Yes? Vão pintar. Vão primeiro desenhar e pintar bem lindo. E depois escrever. Mother. Depois vão desenhar, pintar bem lindo e escrever. Father. Students. Estou muito curiosa pra saber como ficou essa sua atividade. Yes, students. Passam com muito carinho e amor. Yes. Porque os pais da gente são muito importantes. Às vezes, algum father ou alguma mother mora longe de nós. Mas vocês podem ter certezas que eles te amam muito. E não esquece de você nem por um segundo. Yes, students. E caso você não tenha a mother ou o father, não tem problema. Deus enviou um anjo da guarda pra cuidar de vocês. Yes. E é o seu responsável. Pode ser a sua grandmother, a sua avó. Ou pode ser o seu avô, o grandfather. Pode ser o seu brother, o seu sister. Que ajudam a cuidar de você. Não tem problema. Deus sempre envia um anjo da guarda pra cuidar da gente. E aí, qual é o seu anjo da guarda? Eu quero saber. Tá bom? Students, por hoje é só. Ah, ficamos por aqui. Mas semana que vem tem mais aula de inglês com a teacher Vanessa. Yes, students. I love you so much. Yes. Uh, bye bye, students. I love you. I love you.